Por que você não sai daí e vem aqui? Pode, pode, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Convido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela feia de celular, só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir virar cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode, pode, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Convido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela feia de celular, só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir virar cores aqui, aqui Oh, 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 oh A tela feia de celular, só ver tua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir virar cores aqui, aqui 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 Sai daí Sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto O meu abraço Afeitar no viver O seu querer sair Sai daí Sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto O meu abraço O meu abraço apertado Eu não aguento o mar A minha filha desse celular Só ver tua foto Não vai me esquentar Amar por você De longe é tão ruim Te quero ouvir Me adores aqui 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 Oh Oh